O incêndio em uma vegetação deixou os moradores da cidade de Mano Mirim assustados, né? Voluntários de várias instituições se uniram para combater as chamas. Deixa eu chamar o Miguel Brás. É, Miguel, o que tem tido de notícia desse trem de fogo aqui em Minas Gerais não é brincadeira, hein, Miguel? Não é não, Nico. Ainda mais este mês que ocorrem várias operações de prevenção, né, de combate a incêndio, que chama a atenção da população para não colocar fogo em matas, em vegetação. Neste caso, lá em Mano Mirim, o incêndio na vegetação começou por volta das 5 da tarde. A Defesa Civil foi a primeira instituição a ser acionada, depois o caminhão-pipa da Prefeitura da cidade também deu apoio e, em seguida, os bombeiros. Neste trabalho, que durou cerca de 6 horas, alguns moradores e comerciantes também ajudaram a combater as chamas. A gente não sabe o que causou este incêndio na vegetação, mas a gente lembra um detalhe também, Nico, é que só de janeiro a agosto deste ano houve um aumento de quase 40% no número de registros de incêndios só aqui em Minas Gerais. E 47 pessoas foram presas por provocarem as queimadas. Como eu disse, a gente não sabe ainda o que causou este incêndio em vegetação próximo à MG111 em Mano Mirim. Um detalhe muito importante na ocorrência é que destaca o trabalho da população e dos comerciantes. Por quê? Porque eles fizeram aceiro e isso ajudou, né, preveniu que o fogo não atingisse a residência, porque a situação poderia ter sido pior em Mano Mirim, Nico. O texto poderia ter sido pior, né, se sai lastrando ali, queima tudo, viu, Miguel? Ó, e tá seco. Pra gente que trabalha com voz, né, Miguel, esse tempinho é bem aborrecido, né, resseca a garganta da gente, as vias, né, por onde passa a voz da gente, nossa Deus, e o pessoal põe fogo. E o pior, né, Miguel, a gente custa lavar uma roupa, essas camisas brancas que a gente usa na televisão, aí pendura lá e vem aquelas fuligens, suja tudo. Ah, não põe fogo nisso não, gente, é Vani que tava contando pra mim aqui do amigo dele, ô, Miguel. Ó, tem mais de 15 anos já, ele contou o caso. Foi pôr fogo no lote lá, achando que tinha controle, ninguém controla fogo não, gente. Ninguém controla fogo não. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no BGF.